Música Olha que lindo esse esquema, cara! Muito lindo, muito simples. Quando a gente começa a falar de célula, quando a gente começa a falar de célula, a gente precisa falar dos dois tipos básicos de célula. Não dá pra fugir disso, cara. Ah, mas isso é muito básico, já vi isso várias vezes e tal, mas não dá pra gente fugir disso, cara. A primeira coisa que a gente precisa saber dentro do estudo das células, dentro da citologia, é que duas formas básicas de células existem. As procariontes e as eucariontes. Procarionte e eucarionte. Existem muitas diferenças nelas, muitas diferenças entre uma e outra. Mas existem diferenças básicas, né? Que são essas que eu coloquei no quadro pra vocês. Primeira delas, as células procariontes ou procariotas, beleza? Elas são simples, são células extremamente simples, com baixíssima complexidade. Enquanto que as células eucariontes, ou células eucariotas, são células com alta complexidade. Apresentam muitas estruturas diferentes, com muitas funções diferentes. Beleza? A segunda característica que a gente lembra muito, cara, é essa aqui, ó. Presença de carioteca e ausência de carioteca. As células procarióticas, elas não têm carioteca. Não tem, professor, eu não lembro o que é carioteca. Carioteca... Oi? Ah, é verdade, cara. Ô, velho, tá trocado aqui, ó. Por que você não falou, porra? Não? Aqui é sem, ó. Era só pra ver se o Pérez estava ligado. Obrigado, obrigado. Valeu, é isso mesmo, só invertir. Então, ó. Procariontes não têm... Procariontes não apresentam carioteca, tá ligado? Não tem carioteca. O que é a carioteca? É o envoltório que delimita o núcleo. Tá? Delimita o núcleo. Tranquilo? Os seres vivos, ou as células procarióticas, as células procariontes, elas apresentam essa carioteca, ou seja, existe uma delimitação desse núcleo. Beleza? E por último, não menos importante, cara, vocês vão encontrar em livros didáticos assim, ó. Preste atenção, olha o erro. Células procariontes não possuem organelas. Células eucariontes possuem organelas. Na realidade, essa falha está na estrutura da organela, tá? Células procariontes apresentam sim organelas. Tem ribossomo. O ribossomo está lá, firme e forte, trabalhando, sintetizando pra caramba. Tá? Então, a diferença está. Não apresentam organelas membranosas. Não apresentam organelas que compartimentalizam, que criam compartimentos, entendeu? Então, as células procariontes, pelo fato de ser muito simples, muito simples, elas não têm compartimentalização. Fechou? Nossa, que palavra top, né? Elas não apresentam organelas que formam bolsas, por exemplo. Uma mitocondriazinha com membrana. Um complexo de Golgi, um complexo Golgi com membrana. Um retículo endoplasmático com membrana. Tá ligado? Mas ela vai ter a presença do ribossomo. Tranquilo? Enquanto que as células eucariontes, ou eucarióticas, elas apresentam um monte de organela que a gente vai tratar daqui a pouco. Eu trouxe no slide, porque senão, haja dedo. Beleza? Ótimo. Vamos adiante, cara. Olha só. Pra gente começar a falar das células procariontes, a gente vai utilizar como base uma célula bem simplificada, que é a célula da bactéria. E a gente vai falar da estrutura dela, depois a gente fala um pouquinho da divisão celular. Beleza? E aí eu ainda quero explicar pra vocês uma forma de divisão celular que ela tem, que existe troca de material genético, que é a conjugação. E vou falar da produção de esporas. Beleza? Então vamos começar de uma forma bem simples. Cara, célula procarionte, ou célula procariótica, ela vai apresentar. Primeiro, parede celular. Beleza? Todas as células procarióticas apresentam-se parede celular. Essa parede celular, cara, ela tá acima, ou seja, ela tá mais externa do que a membrana plasmática. Vamos tentar traduzir isso de uma forma mais simples aqui pra ficar bonitinho. Vou tentar fazer aqui no canto o esquema, como isso aqui fosse, ó, de rosa, que é difícil de ver de longe. Membrana plasmática. Membrana plasmática, fininho e tal, opa, bonitinho. Beleza? Depois da membrana plasmática, nós temos... Não, vermelho não, vai ficar igual. Depois da membrana plasmática, você vai ter mais uma camadinha, cara. E essa camadinha aqui a gente vai chamar de parede celular. Beleza? Que nem células vegetais, ou seja, vamos pensar assim, ó. Aqui tá o interior da célula, vou colocar cristoplasma, tá bom? E aqui pro lado de fora, meio externo. Fechou? Então, membrana plasmática, né, dentro da célula, meio externo. Então você tem parede celular, mais externa, e vocês viram que eu coloquei ali, ó, envoltório extracelular peptídico. O que isso quer dizer? Que é formado por quê? Gente, oi? Peptídico? Tudo bem com vocês aí? Fala, fala. Tudo bem. Peptídico, vem de... Vou dar três opções pra vocês, ó. Uma estrutura formada, pode ser formada por letra A, proteínas. Letra B, porco. Letra C, avião. Letra D, juazeiro do norte. Aê! Uhul! A saúde palmas! Arrasou, velho. Obrigado, cara. Obrigado. Isso aí. Então... Aí nós podemos ter Algumas bactérias, geralmente as bactérias patogênicas, aquelas que fazem mal pro nosso corpo, beleza? Algumas bactérias podem ter cápsula, que é um envoltório a mais. Então tem membrana plasmática pra delimitar, parede celular pra proteger, e ainda tem mais uma cápsula de proteção, que é formada de polissacarídeo. Sacarídeo quer dizer o quê? Vamos lá. Letra A, pão. Letra B, João Venceslau Neto. Letra C, açúcar. E letra D, galinha. Putz, é cara, seta demais, mano. Isso aí já era, mil no Enem, cara, mil no Enem. Tá bom? Então existem algumas bactérias, algumas bactérias, principalmente as patogênicas, que elas vão apresentar, além de membrana plasmática e parede celular, uma outra camada chamada cápsula. Professor, qual que é a função dela? Também é proteção. Também é proteção. Beleza? Até aí tranquilo, né? Bem simplesinho. Fechou? Ih, cara, um negócio que você precisa saber. Porque a gente vai falar daqui a pouco de membrana plasmática, tá no slide. E membrana plasmática é bem grandão, tem uma fute coisa pra falar dela. Mas você precisa entender assim, cara. A membrana plasmática, ela permite passagem. Ela não é um treino cítico, assim, paradona lá, não passa nada por ela, não tem locomoção nem nada. Ela permite essa troca de substâncias de dentro pra fora e de fora pra dentro. Beleza? A gente vai chamar isso de mosaico fluido. Gente, tá escorrendo suor nas minhas costas. É a coisa mais grotesca do mundo. E tem um fiozinho que fica passando nas minhas costas, que é incomodando, tá ligado? Aí amanhã outra pessoa vai usar isso aqui, tá ligado? Eu fico pensando, vai tá suado. E eu provavelmente tô usando de alguém que já suou nele, então, né, ontem. Quem teve aula ontem? Ricardo? Massa. Vamos lá. Como vocês já sabem, tá escrito aqui, ó. Não tem núcleo, né, delimitado. Ela não tem uma carioteca pra definir o material genético. Mas olha que massa. O material genético dela é formado por uma única molécula de DNA. Uma única molécula de DNA. E essa molécula de DNA, geralmente, ela fica assim, agrupadinha. Ela fica de forma circular. Então, a gente chama isso de nucleoide, tá? Não confundir lá na célula eucariôntica com nucleolo. Tá? Que você vai ver isso lá na frente, depois, nucleolo. Aqui é nucleoide. Nucleoide, tá? E aí, o que tem a ver isso? É interessante porque eu falei pra você que é formada por uma única molécula de DNA, cara. Uma molécula única, bonitona, bem organizada. Então, entendam essa bolinha que eu fiz aqui, ó. Como nucleoide. Sacou? Mas, contudo, entretanto, é bem legal estudar a bactéria. Porque a bactéria favorece muita coisa boa pra gente. E uma delas que permitiu a gente avançar pra caramba na pesquisa científica e na tecnologia. É esses caras aqui, ó. Os plasmídeos. Que no livro de vocês vai vir escrito assim, ó. Epsomas, tá? Plasmídeos e epsomas. Que são o quê? São moléculas de DNA individuais. Elas não estão ligadas ao plasmídeo. Desculpa. Elas não estão ligadas ao nucleóide. Ah, professor. O que que? Pra que? Né? Elas são um material genético independente. Sacou? Tipo, eu sou foda, eu vou ficar aqui de boa. Se precisar de mim, me chama. Obrigado? E aí, qual é a vantagem dela? A gente vai entender agora na reprodução, mas... A vantagem dela pra gente é a biotecnologia. A gente consegue pegar esse plasmídeo, inserir geles nele e fazer esse plasmídeo se reproduzir rapidamente nas bactérias. Como é que a gente produz insulina hoje em dia? Com bactéria, cara. A bactéria produz insulina pra gente. Olha que doido. Quando descobriram a insulina, quando descobriram a insulina, eles filtraram, né? Eles sintetizaram a insulina à base do pâncreas do porco. Então eles precisavam abater o animal. Eles retiravam do pâncreas o porco, ou o subproduto, que é a insulina produzida no pâncreas, né? E depois do processo de filtragem e tal, eles injetavam no ser humano. Então, beleza. Eles salvaram muita gente da morte com isso, tá ligado? Tem até umas histórias que parecem histórias de terror. Dizem que os caras ficavam no leito de morte dos filhos com diabetes, tá ligado? E aí, quando esse cara descobriu isso, ele foi injetando e as pessoas rapidamente foram voltando, assim, as características normais. Um pouquinho de exagero, né? Mas, bem legal. A partir da descoberta da biotecnologia, cara, eles conseguiram fazer com que bactérias produzissem insulina purificada pra gente usar já. A bactéria produz insulina, a gente vai lá, filtra e aplica. Não precisa matar bicho nenhum mais, é um processo rápido, porque a bactéria se reproduz muito rápido. Esse processo de biotecnologia é incrível, mano. É incrível, é lindo maravilhoso. Não importa pra lá que você vai, velho. Se você for fazer matemática, leia sobre biotecnologia, porque é muito legal. O negócio que eu costumo muito falar, eu assim, eu fico até feliz de dizer, cara, eles inventaram uma vaca. Que dá leite com insulina humana. Então imagina eu, né? Se eu fosse diabético e precisasse tomar injeções de insulina diariamente, não precisaria mais. Basta tomar um copo do leite da vaca com insulina humana. Louco, não é, cara? Louco. Né? Isso é pesquisa. Tá bom? Cara, já tá em estudo, mas eu só tenho um problema, é porque eles descobriram que Nescau é melhor que Todd. Então, aí... Aí eles estão utilizando a molécula do Nescau, pra ficar melhor. Não, é porque assim, ó, o leite já sai branco, né? Se tivesse uma mistura com Todd, ele ia sair um branco sujo só, né? Aí se fosse com o Nescau, saia um marronzinho escuro e tal, aí delícia. Essa é uma treta maligna, né? Forever, né? Tipo biscoito e bolacha, muito legal discutir isso. Eu me perdi. Era aqui que eu tava. Tá, vamo lá. Beleza, então? Surgiu um tempinho, tá na internet navegando à toa, no seu Insta e tal. Dá uma olhadinha, cara. Procura biotecnologia base de plasmídeo. Hoje a gente consegue fazer transgênico de tudo quanto é tipo, utilizando genes de bactérias. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Pra benefício... Eu não, a professora lá da São Lucas faz, a Natália. A Natália que foi lá na escola. Mostra, ela é gigante, ela é topzera, mano. Vou falar em São Lucas, gente. Não que eu esteja fazendo propaganda pra instituição onde eu trabalho, mas o curso de medicina 2021, tá? Garantido. Não sei. Bom, se seguir a mensalidade aqui em volta, né, do que tem aqui em volta, só se mede a 8.300 agora. Então, olha só. Vamos falar do garantido, garantido. Eu prefiro caprichoso, mas olha só. O grupo que comprou o grupo São Lucas é o grupo Áfia, que eles são a maior rede de escolas de medicina da América Latina. Então, eles já estiveram lá na São Lucas, eu tô falando que eu estive lá ao mesmo tempo. Eles já estavam medindo o bloco C pra ver a alteração dos laboratórios pro curso de medicina. Então, assim, a autorização eles já tem, que foram eles que ganharam a licitação que teve 3 anos atrás. Eu acho, assim, e estou convicto e quero muito acreditar que em 2021, medicina aí. Vamos torcer, velho, vamos torcer. Eu fico feliz porque vai ter um monte de vaga pra vocês e eu vou estar lá dando aula pra vocês. Ah, chupa essa. Eu quero pegar só as disciplinas legais, aquelas bem teóricas, tipo histologia, embriologia geral. Super legal. Olha aqui pra mim. Reprodução. Por que eu coloquei reprodução e não coloquei aqui divisão celular? Quando a gente fala de divisão celular em células procarióticas, eu tô falando obrigatoriamente de reprodução. Tá? Por quê? Como você tem elas representando o grupo das bactérias, cara, uma bactéria, quando ela se duplica, quando ela se divide, ela acabou se reproduzindo. Parece piada, mas a gente diz assim, ó, a biologia é a única ciência onde divisão quer dizer multiplicação. Vou explicar, vou desenhar pra ficar mais fácil, ó. Entendeu? Beleza. Tá? Uma célula se divide, puf, quer dizer que ela se multiplicou. Entendeu? Então, dá pra brincadeira, ó. Então, em ambientes ótimos, como a gente já comentou, uma bactéria pode se reproduzir a cada 20 minutos. E o que é legal de citar disso, cara? Quando a gente fala assim, é, ah, os problemas relacionados a hospitais, né, com infecções generalizadas, que pode acontecer sepsis, né, que a gente chama, são problemas muito graves, então a pessoa, ah, mas como isso, cara? Entenda assim, bicho, uma bactéria é menor que uma célula humana. Então, na sua pele, na sua pele, tem mais bactérias na sua pele do que próprias células da sua pele. E aí você fala assim, nossa, professor, que horror, né, mas eu uso Life Boy, que mata 99,9% dos germes e bactérias. Sobrou 0,01, e aí? Reprodução a cada 20 minutos. Não, eu vou dizer assim, parece brincadeira, esses, esses shampoos, esses sabonetes todos que são germicidas, né, eles têm uma alta eficácia assim, só que você precisa entender, cara, que aqui no ar aqui tá cheio de bactéria. Tá cheio de bactéria aqui no ar. Então você tomou banho, você jogou a toalha em cima, bactéria. Aí você pensa isso num ambiente hostil, que é um hospital, onde a maioria das bactérias que estão lá são patogênicas, são prejudiciais. Uma pessoa com uma imunidade, não muito, né, uma pessoa com uma imunidade muito baixa no hospital, ó. Entendeu? Ela sofre com isso, beleza? Isso é importante vocês entenderem. Outra coisa que é importante vocês entenderem, quando a gente fala associada a problemas de saúde, associada a higiene básica. Tá? Parece bobeira um professor falar pra você que você tem que lavar o subaco, porque você tem que lavar a sua região genital do subaco. Mó legal, né? Suas esquicilas. Parece zoeira a gente falar assim, ô meu coleguinha, dá uma rapada no subaco, né, na axila, né, corta os pelinhos, né. Na região, assim, também dá uma diminuída só pra, né, não precisa raspar, né, também dá uma diminuída. Por quê? Essas regiões, né, a axila, a região genital, todas são regiões com alta proliferação bacreana. Não só bacreana, fungos, protozoares, tem, nossa, um ambiente, ó, essencial. Você fala, ai, professor, mas eu sou limpinho. Não é, não tá dizendo que não é, mas você tem, assim, um ambiente perfeito. Quente, muito quente. Úmido, úmido. Você fala, não, eu me seco. Mas você seco o subaco toda hora? Porque o meu já virou uma sopa, né. Aposto que vocês, vocês não estão embaixo do ar, né, mas a outra região já deve estar suada, entendeu, pela presença da roupa e tal. Então esse lance de, ai, tem que tomar cuidado e tal, é sério, é sério, esse cuidado é sério, beleza? Não ficar emprestando a calcinha pra miga. Acontece, né, gente, acontece. Vamos fechar essa ideia aqui da reprodução pra gente continuar. Ó, reprodução das bactérias, reprodução das bactérias. Reprodução da bactéria é basicamente uma divisão solar por mitose. É uma mitose bem simples e bem direta. O que que acontece? Acontece uma replicação do material genético dela. É difícil replicar o material genético de uma bactéria, sendo que ela só tem, cadê? Um, uma única molécula de DNA. Não, é fácil, é rápido, né? Fácil e rápido. Então, replicação, né, duplicação do material genético. Aí ela começa a sofrer invaginação na membrana, e ela se dividiu. Tem duas. Que tipo de reprodução sexu... É... Que tipo de reprodução é essa? Asexuada. Muito bem. Tá bom? Mas é legal citar um negócio bem bacana, que é a conjugação. Eu vou apagar aqui do lado, só pra usar do latinho, já pra ficar fácil. Olha as canetas que tinha na mão pra usar, ó. Você tem algumas bactérias que conseguem realizar uma troca de material genético. Uma troca de material genético. Vou fazer assim, ó, em azul, o plasmídeo, fechou? Vou fazer assim pra ficar diferenciado, tá? E eu vou fazer em preto aqui, ó. O nucleóide, nucleóide. E eu vou fazer em preto aqui, ó. Esse aqui é um plasmídeo. Que é aquela molécula independente de DNA, tranquilona. Algumas bactérias, elas conseguem se juntar, elas se aproximam. Elas criam uma ponte citoplasmática. Uma ponte citoplasmática. A gente vai chamar isso de fímbria. Beleza? Essa pontezinha citoplasmática permite que esse cara aqui, ó, migre pra lá. Tá bom? Eu vou fazer uma setinha como se ele estivesse caminhando. Seta. Xzinho. Pra dizer que é aqui. Mapa do tesouro. Então esse plasmídeo, ele consegue vir pra cá, né? Ele migrou pra outra célula. Deixou de existir aqui. E ele promove variabilidade genética naquela célula. Então a pergunta pra vocês. Quando alguém te fizer, eu pergunto. Nossa, por que as bactérias estão cada vez mais resistentes aos antibióticos? Por dois motivos. Um deles é esse. Elas também têm capacidade de trocar material genético. Elas também têm essa capacidade. Beleza? E isso aqui é chamado de conjugação, mano. Conjugação. Fechou? Conjugação. Oi? Exatamente. E o que é legal de citar nisso, Sanchi? Tipo, tava de boa, transferiu o material genético pra lá, né? O plasmídeo. Essa aqui agora vai sofrer uma transformação, né? Vai vir uma mutação. Esse plasmídeo pode se ligar ao nucleóide e manter uma... Garantir uma variabilidade genética. Vai ficar diferente, né? Da anterior. Porque se você pega esse tipo de reprodução, ó, que todo mundo é clone, né? Clone, clone, clone. Todo mundo com o mesmo material genético. Com isso aqui ele garante que o material genético é diferente. Pessoal, vocês entendem o processo de resistência das bactérias? Quando falam pra você no jornal ou num comentário qualquer, Ah, essas bactérias são cada vez mais resistentes. Vocês conseguem entender o processo? Ou ainda assim, um pouco distante? Um pouquinho distante? Vamos só então esclarecer isso antes da gente falar dos esporos. Dá tempo, rapidinho. Nosso intervalo é 8h45? Cinco minutinhos, olha aqui. Vamos fazer pontos em preto aqui, ó. Só pra gente entender isso aqui, ó. Vários pontos em preto, tá? E todas essas aqui são bactérias da mesma espécie. Vamos chamar essa bactéria aqui de adrianolite. Fechou? O nome científico é chamado adrianolite. Junto com essas bactérias da mesma espécie, inclusive foi reproduzida a partir daí, você tem uma bactéria que sofreu conjugação. Eu vou colocar pontos azuis aqui no meio, ó. Tá? Não dá pra ver muito não. É porque se eu fizer em vermelho também não vai dar, né? Tá bom? Então, ó. Existem pontos azuis aqui no meio, beleza? Vamos dizer que essa bactéria, ela apresenta um gene. Um gene. Um gene diferente. Que garante pra ela uma sobrevivência. Eu venho com antibiótico, que antibiótico que vocês gostam de comprar no mercado? Amoxicilina. Nossa, dor de garganta, amoxicilina. Você toma amoxicilina, aí legal. Seu médico receita pra você amoxicilina sete dias, de oito em oito horas. Seu farmacêutico escreve na caixinha pra você amoxicilina de oito em oito horas, durante sete dias. Você toma três, você se sente melhor e para. Sempre. É natural. O que a amoxicilina faz? Ela vem aqui, ó. Mata quase todas as pretas, deixa umas duas ou três pretas e as azuis. Então, se você percebeu que o antibiótico já não matou as azuis, o que acontece com as azuis agora? Elas se multiplicam, né? Elas vão aumentar em número, em quantidade. Aí você vai tomar o que de novo? Amoxicilina. Não matou da primeira vez. O que você acha que vai matar da segunda? É, esse é o problema. Quando a gente diz assim, a bactéria ficou resistente, tá aí pensando que ela... Na realidade, não. Você realizou, você causou uma seleção. Você selecionou só as mais top, as mais resistentes. Você deixou sobreviver as mais fodonas. A culpa é sua. A culpa é sua. É, tá ligado? A culpa é sua. Você deixou as mais top lá. As fraquinhas morreram tudo. Tranquilo? Não, não é, Sérgio. Não, não é, Sérgio. Não, não é, Sérgio. Não, não é, Sérgio. Sou bruto, eu tenho que ficar só com as bruta. É nóis. Não, não é, Sérgio. 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 Legenda Adriana Zanotto